Música Então meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer uma hidratação pra sua pele ficar ó Linda, tá? Música Eu tô aqui de cara lavada, super humilde, sabe? Colocando a cara tapa, né? Pra isso. Então, o que eu faço? A minha pele, se vocês observarem, ela tá bem oleosa. O que é isso? É natural da minha pele? Nesse frio? Não, segredinhos. Na verdade, eu passo pra vocês óleo de coco. Vou mostrar aí pra vocês. Música Mostrei? Então, é porque ele não tava aqui, então eu tive que fazer essa... mostrar assim. Ó, eu passo óleo de coco no rosto e deixo. Depois eu vou usar esses lencinhos da Níbia, tá vendo? Ó Eu vou usar esse lencinho pra eu tirar todo esse óleo excesso, né? Que eu deixo. Na verdade, eu comecei a fazer esse tratamento pra ver se realmente vai melhorar, né? Aí eu vou falar pra vocês. E eu vou continuar e vou falando pra vocês no decorrer dos vídeos se isso realmente tá ajudando a minha pele. A minha pele tá nocendo muito espim em mim, tá vendo? Olha. Olha isso. Minha testa é enorme. Ó, fora que ela tá ficando muito manchada. Então, eu comecei a usar o óleo de coco. Todo mundo diz que é bom pra tudo e tal. Então, eu comprei hoje e eu passei pra primeira vez, olha. Pra pele ficar assim, ó. Tá vendo? E depois eu vou vir com o meu protetor que vocês estão cansados de ver que eu uso. Esse daqui, ele é da Vita Derme, tá? Ele é proteção 25, proteção UV, né? E 24 horas. Então, ele é muito bom. E como... O que que acontece? Como ele é na base de creme, a minha pele tá muito ressecada, ele vai chupar bastante produto. Então, ele vai ajudar a ter essa proteção e a hidratação que é o que a gente tá buscando. Ok, meninas? Depois que eu lavar o rosto, eu venho e mostro pra vocês se eu vi alguma diferença no meu rosto. Ok? Aguarde isso, um minutinho. Já veio. Tá muito difícil gravar aqui hoje. Então, eu voltei. Pele limpa. Continuo com essa cara linda. Ah, gente. A gente tem que se achar bonita naturalmente, né? Então, continuo linda, ó. É, eu só tirei o excesso com o lencinho nível, como eu já havia falado pra vocês. Que, por sinal, muito bom. Muito bom. O cheiro não me agrada muito. Mas, o produto em si, o lenço, ele é bem grosso. Ele tira tudo. Ele limpa. É muito, muito bom. E depois, eu só lavei meu rosto com dovo. Aqui tá só a caixinha. O cabonete tá lá. Lavei o meu rosto com dovo. Eu já sinto outra pele. Tá? O que que acontece? A gente vê muito esses vídeos caseiros, né? Tipo, como hidratar sua pele, como sei o que lá. Então, a gente quer saber se funciona. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Funciona. Cumpre o óleo de coco e passe. Ele é maravilhoso. Antigamente, as pessoas passavam o Bepantol, né? Hoje, eu tava vendo o Bepantol, a gente pagava super baratinho. Tipo, R$16,00, R$15,00. Hoje, você vai ver o dobro, né? Porque a gente descobriu que Bepantol é bom pra pele, pra tudo. Mas, eu vou te dizer uma coisa. O óleo de coco também é bom pra tudo. Resolve. Não é barato. Não é barato. Eu paguei R$29,90 no vidrinho de óleo de coco. Ele é grande. Eu não sei quantos ml. E só isso. Eu já sinto uma outra pele. Tava muito ressecada a minha pele. Tá? Tô com um espelhinho aqui. Tava muito, muito, muito ressecada. E só de eu fazer isso, uma outra pele. Gente. É sério. É uma única vez que eu usei. Ficou muito bom. Óleo de coco, muito bom, gente. Eu vou começar a fazer a hidratação pro meu cabelo. Ficou muito bom. Eu vou ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Agora eu vou usar o protetor da pitaderma. Ó. Como eu disse, ele é em creme. Sempre em movimentos ascendentes e pra área externa do nosso rosto, tá? Externa. Ó. E movimentos ascendentes. Massagem facial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. E tá ótimo. Você faz isso, agora você vai deixar a sua pele respirar, tá? Deixa ela respirar, o produto aderir. E você tá com a pele protegida, hidratada, que é o principal de tudo, é a hidratação da sua pele. Mesmo em frio, olha, outra pele. Você pode começar a maquiagem agora que a pele vai ser outra pele, tá? Porque quando você tá ressecada, você passa esse dia onde a gente tá... Ultimamente a gente tem gostado das bases mates, né? Mate. Então o que que acontece? Elas marcam mais ainda as nossas linhas de expressões e aonde o nosso rosto tá ressecado. Fazendo essa hidratação, eu te garanto, você pode fazer uma pele maravilhosa, tá? Vai ficar muito bom. E olha, a primeira vez que eu sei o óleo de ovo. Tô apaixonada. Vou fazer sempre. Porque a pele é outra pele. A boca, o lábio... Você vai sentir. Faz. Faz na sua casa. Investe. É carinho. Mas investe que você vai... Que você vai gostar. Você vai sentir a diferença. Eu aprovo. Muito bom. Vocês vão gostar. Obrigada. Um super beijo pra quem assistiu o meu vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, tá? Deixar o seu like. Vou aqui postando mais vídeos pra vocês verem o resultado do óleo de ovo mais aprovado. Muito bom. Vocês vão gostar. Um beijo. Tchau, meninas. Fui. Puta merda. Que pele top. Nossa. Tô apaixonada pela minha pele. Vou me auto beijar. Olha isso. Não. Tô impressionada. Tô apaixonada.